O que é coisa boa, água bem quentinha hoje, baita de asas hoje. O que é coisa boa, água bem quentinha hoje. O que é coisa boa? Já estou com água pela canela. Nossa, água bem quentinha, dá para se enxergar ali. Até os peixinhos pequenininhos dá para ver ali. Maravilha, maravilha. Maravilha, maravilha.